Oi pessoal, meu nome é Renata Loweck e eu sou gerente do Santander Select. Só queria aproveitar para convidar vocês para conhecer uma de nossas agências, que fica aqui bem pertinho na Alameda Araguaia 731. Lá não é cinema, mas tem grandes atrações. Gerentes que auxiliam na gestão do seu patrimônio e dos seus investimentos. E uma equipe preparada para te apoiar nas decisões financeiras. Então aproveitem a sessão e quando tiverem um tempo, aproveite também para nos fazer uma visita. Santander, sua vez, sua voz, seu banco.